Salve, pessoal! Boa sexta pra vocês! Estamos chegando com mais um vídeo inédito da série Minis com História. Mas antes, tem recadinho, hein? Falta menos de uma semana para o lançamento presencial com venda de livro e autógrafos em São Paulo. De Le Mãe e Suas Histórias chega junto na próxima quinta-feira, dia 10, na esquina do Meninão, na rua Monsenhor Manuel Vicente 131 Vila Mariana. A partir das seis da tarde a gente vai estar lá autografando e vendendo Le Mãe e Suas Histórias. Também teremos tarde e noite de autógrafos no sábado, no Barbieri Belli, na rua Caravelas 319. E dia 18, alô galera da Baixada Santista! Vão para Santos, na Realejo Livros, na Avenida Marechal Deodoro 2, no bairro do Gonzaga, a partir das seis da tarde daquela sexta-feira. Então será um período intenso, 10, 12, 18 lançamentos e autógrafos de Le Mãe e Suas Histórias em Santos e em São Paulo. Muito bem, Minis com História hoje traz um carro que beirou a perfeição na história da Fórmula 1, como tantos que a gente pode elencar, como tendo sido máquinas praticamente ou quase perfeitas. Hoje, por exemplo, a gente se impressiona porque o carro atual da Red Bull segue invicto. São 12 provas disputadas no campeonato, que está em pausa de férias, fábricas fechadas, não está tendo corridas, só volta dia 27 de agosto com o GP da Holanda e Zandvoort. E até agora a equipe Rubro Taurina ganhou todas as corridas do ano. Dez vitórias com Max Verstappen, sendo oito consecutivas e duas com Sérgio Pérez. Houve uma máquina nos anos 1980 que foi absurdamente dominante. Quando a gente fala que a Fórmula 1 teve domínios, teve predomínios e hegemonias, não estamos mentindo. Logicamente que para o torcedor brasileiro, aquela hegemonia dos anos 80 era salutar porque tinha um piloto do país que estava na linha de frente. Claro que eu falo do McLaren MP4 barra 4, o carro que levou Ayrton Senna ao seu primeiro título mundial de Fórmula 1. E essa miniatura feita à mão pelo Saúl HC que mandou alguns exemplares. E acho que o McLaren MP4 barra 4 seja talvez o mais representativo de todos, para a gente falar desse momento da Fórmula 1. Quando a gente diz assim, ah, mas o Verstappen faz a diferença? Sim, faz a diferença. Contra o Sérgio Pérez ele faz toda a diferença. Se fossem dois pilotos ali brigando dentro da mesma organização, como aconteceu com a McLaren 88, talvez o domínio fosse menos acachapante do Verstappen, talvez tivéssemos uma disputa doméstica, não sei dizer. Mas certo é que o Sérgio Pérez não é piloto à altura do Verstappen. E o Ayrton Senna tinha um piloto à sua altura que era o Alain Prost. Quando você vê as estatísticas daquele campeonato, é de impressionar. Porque eles fizeram todas as poles menos uma. Que foi em Silverstone, numa pista de alta, o Berger bateu os McLaren Ronda. Eles ganharam todas as corridas menos uma. E poderiam ter ganho todas as provas. Porque o GP da Itália foi aquele onde tudo deu errado para a equipe então chefiada por Ron Dennis. O Ron Dennis era o coproprietário junto ao Mansur Oyer. E tinha o Creighton Brown, uma parcela menor da sociedade, da McLaren. E naquela corrida os dois carros não pontuaram. Porque o Prost quebrou por conta de uma mistura errada. Para tentar empobrecer o consumo. Um pistão furou, estourou o motor. E o Senna se embananou com o Jean-Louis Schleser. Num erro duplo. O Senna errou, o Schleser também. E foram somadas as voltas que os dois deram na liderança, dá mais de mil. Mil e três, para ser mais exato. Foram dez dobradinhas ao longo do campeonato. Em sete delas, das oito vitórias que o Ayrton Senna conquista, em sete o Prost foi segundo. O Prost liderou três dobradinhas. E ganhou sete corridas naquele campeonato. Mas em quatro dessas corridas, o Ayrton não foi bem. Que teve a desclassificação no Brasil. Abatido em Bônaco. E Espanha e Portugal. Que foram os piores resultados do Senna em termos de classificação. Porque havia também a questão do descarte dos cinco piores resultados. Valiam apenas onze dos dezesseis resultados. E o Prost pontuou em quatorze corridas. O Senna pontuou, se não me engano, em treze. E aí descartou três abandonos. Ou dois abandonos, não sei. A cabeça já está embananada. Mas certo é que em pontos líquidos o Senna fez noventa. E o Prost oitenta e sete. Mas, no Mundial de Construtores, com a pontuação máxima sendo auferida quinze por prova. Multiplicado por dezesseis da duzentos e quarenta. A McLaren somou cento e noventa e nove desses pontos. E dá perto, na verdade, de oitenta e três por cento de aproveitamento. É mais ou menos o que a Red Bull está conquistando nessa temporada. Só que o Verstappen tem noventa e três por cento de aproveitamento. Dos pontos somados, incluindo sprint races e o ponto de melhor volta, noventa e três por cento. É absurdo o que o Verstappen, sozinho, está fazendo na temporada de dois mil e vinte e três. E em oitenta e oito impressionou o fato de a McLaren ter conseguido dominar em absoluto, praticamente, aquele campeonato por alguns fatores. Primeiro, o casamento do chassi com o motor Honda. A McLaren, desde oitenta e três, era parceira da Técnica da Vanguard, que colocou no cabeçote, colocou no bloco e também no cabeçote do motor, o seu nome, Técnica da Vanguard. Mas era um bloco Porsche, desenhado pelo arquiteto de motores Hans Mesger. E esse motor era muito eficiente na gestão do consumo de combustível. Mas ele foi perdendo essa eficiência em 87, quando entrou em vigor um regulamento com limitação de consumo. E para 88, a Honda tinha um motor muito melhor que todo mundo, na área da gestão de eletrônica, na área do mapeamento eletrônico, na área do consumo de combustível e principalmente na distribuição de potência. E aí, quando você tem um carro simplesmente perfeito, não tem como bater. E era um carro tão eficiente que, em pistas de alta, Samarino, por exemplo, o Nelson Piquet, em treino de classificação, tomou três segundos dos dois McLaren. E levou uma volta inteira do próximo, para vocês terem uma ideia do quão acachapante era o domínio daquele carro. E outra, apesar de ser um projeto do Steve Nichols, é assinado pelo Steve Nichols, o design do MP4 Barra 4, esse carro incorpora, se vocês forem observar bem, ideias do Gordon Murray, que tinham sido aplicadas no skate, no Bravo MBT 55, que vocês já viram aqui no Minis com História, que era o carro mais baixo da Fórmula 1 e 86. Mas as ideias foram mal aplicadas porque o motor BMW da Brabham foi concebido de forma errada, foi montado de forma errada, isso atrapalhou o centro de gravidade e o entre-eixos do carro. No MP4 Barra 4, o carro era muito compacto, tinha essa característica, era ultra baixo como o BT 55, e os pilotos guiavam praticamente em posição deitada, tanto o Prost quanto o Senna, sendo que, por força do regulamento, você tinha que obedecer uma normativa onde os pedais tinham que ficar na altura do eixo janteiro. E aí, claro, o McLaren se aproveitou de tudo isso e, lindamente, dominou aquela temporada. Foi o carro a ser batido em 1988, marcou uma tendência. E, no último ano da era turbo da Fórmula 1, tivemos uma obra-prima da arquitetura, de engenharia de competição e também do próprio automobilismo. Eu acho que é difícil não se lembrar do McLaren MP4 Barra 4. Assim como a gente lembra do Brabham que deu ao Piquet o primeiro título mundial de um carro com motor turbo, como lembramos da Williams FW11, como exemplos de predomínio naquela época. Foram carros extremamente eficientes. O Brabham menos, mas havia um piloto que fazia a diferença. Mas aí, quando a gente se refere a hegemonias, temos o Williams, que foi o grande carro asa, depois do carro asa. A Ferrari com câmbio transversal, que foi duas vezes campeã com Lauda, com as suas variações estéticas, 312T. O Lotus 72, por que não? Foi um carro muito longevo. O McLaren M23 também, embora tenha sido até menos hegemônico. Os Lotus de Jim Clark, os carros que Fangio guiou, mas ali também era o piloto fazendo a diferença, porque ele ganhou com diferentes carros, Ferrari, Mercedes, Maserati, Alfetta. Então ali era um piloto que fazia a diferença. A Red Bull com Vettel, a Ferrari com Schumacher, toda a gênese de campeonatos do Schumacher. Os anos de domínio da McLaren com o Hackney, quando a McLaren conseguiu um padrão de eficiência, graças aos projetos de Adrian Newey, que também tinha deixado sua marca na Williams. Então são períodos. E agora voltou esse período da Red Bull, como tínhamos o período da Mercedes recém encerrado. Acabou em 2021 daquela forma polêmica que nem cabe a gente comentar. Mas o Verstappen caminha a passos larguíssimos para um tricampeonato, por mérito dele, por mérito do equipamento, que sem dúvida nenhuma é a melhor da Fórmula 1, senão não teria vencido todas as provas. E o McLaren MP4 barra 4, não fossem as circunstâncias, teria ganho todas as corridas de 88. Porque foi, sem dúvida nenhuma, um show de eficiência. E com os melhores pilotos da época, Prost e Senna, duvidar quem AD. Quem duvidaria que Prost e Senna pudessem ser campeões invictos? Levar a McLaren a um título invicto de construtores. Os caras ganharam 10 dobradinhas, de um total de 16 etapas. É muita coisa. Venceram 15 corridas. É muita coisa. 1.003 quilômetros liderando. 1.003 voltas, perdão. Os dois carros somados. O total de voltas percorridas pelos dois dá mais de 95%. Praticamente 95%. Senna e Prost foram os pilotos que mais voltas percorreram em 1988. O Thierry Butsen, que era amigo do Ayrton, com a eficiência da Benetton Ford, foi o terceiro desse ranking. O Piquet ficou só em oitavo. E também se debatia com uma Lotus, que não era tão eficiente quanto o McLaren. E aí, essa joia que o Saúl fez à mão. Isso que é muito legal, Saúl. Foi o teu trabalho feito à mão. Você mistura compósitos, você coloca alumínio, você tem resina, você tem PVC expandido. Cara, teu trabalho é muito legal. Então, por essa dedicação, por esse amor, por esse empenho, ele cuidou de toda a modelagem, da adesivagem dos carros, da pintura, fez tudo certinho. Se vocês viram aí os papercraft que foram enviados recentes, os Routiz e a Thierryl, agora tem aí os modelos em PVC expandido do nosso bravo Saúl. E ele mandou outros carros que a gente vai colocar também aqui no A Mil Por Hora. Com certeza falaremos mais, mas logicamente que a estrela de hoje, a estrela da vez, foi o McLaren MP4 Barra 4, essa joia da engenharia. O carro que quase foi campeão invicto do Mundial de Fórmula 1 em 1988. Mas levou o título de pilotos com cena e, logicamente, campeão de construtores. Mas, e tem mais, hein, somando todos os pontos das outras equipes que marcaram naquele campeonato, não chega ao total que a McLaren fez. Não chega. Ferrari, Benetton, Williams, Lotus, March, Errols, Real e Minardi. E foram as equipes que marcaram ponto naquele campeonato de 1988. É incrível. Era uma Fórmula 1 que, para o torcedor brasileiro, era maravilhosa, né? E hoje, óbvio, para o torcedor holandês, a Fórmula 1 é linda. Verstappen tem aí o seu domínio, pode igualar o recorde de vitórias do Vettel em casa e superar esse recorde e chegar às 51 vitórias do Prost em 2023. São números impressionantes. Gente, terminou esse vídeo Minis com História, dessa sexta-feira. Domingo a gente vem ao vivo com narração e cronometragem da etapa do IMSA em Rô da América. Então, a partir de uma da tarde, você liga com a gente, assiste no site da IMSA, mas acompanha conosco a narração em português. Tá certo, pessoal? E semana que vem a gente tá em São Paulo. Beleza? Um abraço a todos e a todas. Bom final de semana. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau.